Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula maravilhosa e natalina do nosso canal. Olha o que eu trouxe para vocês hoje. Vamos pintar esse arranjo lindo de Natal. Estou usando aqui, ó, o pano de copa da Ibirapuera Texto. Esse é o Bia Morela com friso. Ele tem essa faixa, tá? Mas vocês podem pintar esse trabalho em outro, mesmo que não tenha faixa. Dá para vocês pintar, fazer um bordadinho. Fica super legal, tá? Então, espero que vocês aproveitem bem. Se está chegando agora, já clique aí, se inscreva no nosso canal, deixe seu like. Se gostar, compartilhe, evite um amigo e vamos fazer o nosso canal crescer. Toda semana tem aulinha nova aqui para vocês, viu? Então, bora lá para essa aula maravilhosa. Então, bora lá, gente, começar essa pintura. Como vocês podem ver, eu já adiantei um pouquinho do fundo desse lado, para não ficar um vídeo muito longo, tá? Mas é bem simples. Eu estou usando apenas duas cores nesse fundo. A gente vai trabalhar. Eu coloquei um pouquinho de clareador aqui no prato e um pouquinho do amarelo bebê para a primeira base, tá? Então, mistura clareador com amarelo bebê. Estou usando o pincel Pituá da Castelo, C558, tamanho 6, tá? A gente vai tirar o excesso aqui, ó, do pincel Pituá no prato e vai vir próximo ao desenho fazendo essa primeira base, ó. Vem esfumando próximo ao desenho. Por quê? Meu pincel está com bastante tinta. Então, nesse momento, não é interessante, deixa eu aproximar aqui, não é interessante que eu estrague essa tinta muito longe, tá? Então, vem depositando próximo. Agora que o pincel já perdeu quase toda a tinta, eu venho esfumando para fora, tá? Então, movimento circular. Nesse momento, eu já posso pressionar o pincel e espalhar bem para ficar um fundo bem suado. Vou aqui no outro cantinho, ó, e vamos. Tem problema se passar um pouquinho em cima? Não tem não, gente. É uma cor clara, bem tranquila de trabalhar, então não tem muito problema se manchar um pouquinho a folha, não. Esfume bem. Deixa eu só posicionar aqui a parte da luz para ficar melhor. Tirar o reflexo, certo? E vem sempre, sempre, sempre esfumando, tá, pessoal? Agora que a gente fez essa primeira base, ó, ó o cantinho aqui que eu tô esquecendo do lado de cima. Esse pano, gente, é o pano Bia Moreira com friso da Ibirapuera Teixo, tá? Ele é bem legal, depois eu mostro para vocês completo, tá? Ó, fizemos toda a parte aqui com o amarelo BB e o clareador. Agora a gente vai entrar com um pouquinho do verde oliva. Uma sujeirinha que a gente vai pegar no pincel, tirar todo o excesso e vamos vir nos cantinhos, dando profundidade, trazendo esse fundo para um esverdeado. Ó, estou depositando nos cantinhos o verde oliva, tá? Até o pincel perder carga. Vou limpar no pano o pincel para tirar o excesso de tinta e venho esfumando. Agora que o pincel está sem tinta, eu posso vir espalhando sobre o amarelo BB, esse verde oliva, tá? Olha para vocês verem. Ok? Aí eu quero ela ainda mais ajeitadinha, ó. Notem que aqui tá bem definidinho o fundo, com bastante profundidade, né? Vou pegar o pincel, esse é o Condor, lá da Flávia Artesan, 454, tamanho 10. É o pincel lixado, muita gente tem esses pincéis lixados, eu uso muito macio e não sabe para que usar. Eles são muito bons para isso aqui, ó, para fundo. Então eu vou nessas partes aqui, ó, onde tem alguns vãos, né? Alguns espaços mais vagos e vou preencher com esse pincel. Ele é lixadinho, então ele possibilita a gente vir com os cantinhos, ó, e fazer bem, preencher bem direitinho essas partes menores. Ó, vou nos cantinhos aqui, nos encontro da flor com a folha. Primeiro, primeiro estou depositando, porque tem bastante tinta no pincel. Quando eu ver, perdeu tinta, ou eu limpo o pincel no pano, eu venho, ó, e esfumo isso que a gente depositou. Certo? Do mesmo jeito, vamos aqui embaixo, ó. Vamos definir e elevar esse fundo. Eu amo o fundo nesses tons, acho que fica bem bacana. O verde oliva é um verde bem bonito, não é aquela coisa muito chamativa. Fica bem elegante. Mas sempre dá uma esfumadinha para não ficar aquele negócio marcado. Olha só. Tá? Estamos nós com o fundo aqui, ó, todo pronto. Aqui ele vai ser a folhinha, duas folhinhas e as frutinhas, tá bom? Então, próximo vídeo aí. Agora, gente, seguindo aqui, nós vamos fazer as folhas, tá? Eu vou fazer uma aqui com vocês e vocês vão colocar em prática as outras, tá bom? Porque elas são todas parecidas, então não tem, assim, segredo, né? Então, dá para fazer tranquilamente, reproduzir. Estou preparando as tintas aqui. Mix de verde bem legal. Deixa eu separar aqui um pincel. Vou trabalhar com 4, 8, 4, que eu adoro. Tamanho 10, já velhinho. Então, como vocês podem ver, vou pegar aqui, ó. Começar por essa folha. A gente começa com o verde pinheiro. Vou fazer aqui um risco no centro, ó. Não vou até o final, mais ou menos até a metade. Bastante tinta. Eu venho com cuidadinho, ó. Puxando essa tinta, ó. Para fora, tá? Já definindo um pouquinho aqui do que vai ser a profundidade da minha folha. Vou vir aqui do outro lado e vou... Fazer um contorno aqui de acordo com o desenho da folha, que é pontudinho. A partir disso, eu vou dar uma esfumadinha para dentro, ó. Dou uma esfumadinha para dentro, tá? E vou entrar com a cor verde grama, onde eu não coloquei o verde pinheiro, tá? E vamos fazer esse preenchimento. Aí, vamos unir um tom ao outro. O verde grama ao verde pinheiro. Lembrando, gente, que amanhã começa a nossa maratona de Natal. Maratona gratuita. Eu vou ensinar o desenho do Papai Noel, tá? O link para a inscrição está aqui na descrição do vídeo. Lá no meu Instagram também tem, tá? E no dia 10, vou lançar o curso de Natal, para quem quiser faturar muito no Natal. Porque Natal vende bastante. Então, dia 10 eu lanço o curso. Ó. Fizemos aqui, deixa eu aproximar mais. O preenchimento. Então, vamos fazer mais um preenchimento, ó. Verde pinheiro. Faço aqui um risco central. Não vou até o final, ó. Contorno já a frutinha. Eu tô definida a sombra. E vou puxando, ó. Para fora. Para fazer a profundidade. Venho do outro lado. E faço meio que um contorno. Definindo o desenho da folha. E já vou contornar aqui também, ó. As frutinhas que estão acima da folha. E vou esfumar para dentro, ó. Feito isso, vou vir com verde grama e preencher essa parte que está em branco. Sempre esfumando para unir os tons. Ok? Agora eu vou lavar o pincel. Nós vamos trabalhar a definição dessa folha. Então, lavei esse pincel. Vou pegar a cor verde pântano, que nós vamos usá-la. Para intensificar a sombra. Correto? Então, eu vou pegar o verde pântano. Onde eu coloquei o verde pinheiro, eu vou colocar o verde pântano. Olha só. E vou puxar. De fora para dentro. E já puxo meio que desenhando a nervura. Venho aqui do lado que eu coloquei o verde pinheiro de fora. Coloco e puxo para dentro. Tá? Do mesmo jeito na outra folha. Olha só. Agora a gente vai lavar o pincel para trabalhar a nossa luz. Para a luz, eu vou usar o verde kiwi. Tá? Lembrando que é um tom de verde. Vocês podem fazer outras combinações de cor. Tá bom? Então, venho aqui no centro. Coloco o verde kiwi. E vou puxando de dentro para fora. Desenhando a nervura dessa folha. E venho aqui, ó. De fora para dentro também. Definindo a nervura. Olha aqui. Do mesmo jeito. Certo? Aí a gente vai esperar ela secar um pouquinho. Para retocar. Enquanto isso, a gente vai fazer as outras, tá? Eu vou adiantar aqui. E vocês adiantem daí também. Olha só, pessoal. Num passe de mágica. Tudo adiantado por aqui. Mas, vou pintar com vocês essa flor. E por ela, vocês vão fazer essa. Tá bom? Vou mostrar também como pintar essa frutinha. E fazer os retoques das folhas. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar o vermelho tomate. Tá? Mas vocês podem usar o vermelho que vocês tiverem aí, tá? Vermelho escarlate fica muito bonita nessa flor. O vermelho fogo também dá. Então, eu sempre falo. Usem o que vocês tiverem. Não se prendam a isso não. Tá? Primeiro, gente, eu vou preencher, ó. Eu risquei com carbono azul justamente para facilitar o meu trabalho. Vou pegar um pituazinho pra adiantar. Vocês podem usar o pincel chato, tá? Então, eu vou usar aqui o pituar pra preencher esses espaços maiores. Depois, eu vou com o pincel menor só finalizando, tá? Olha só os bolinhos de tinta aparecendo. Deixa eu tirar. Isso aqui não pode deixar, viu, gente? Então, sempre... É normal a tinta fazer essas... Formar esses bolinhos. Mas aí, a gente vai pintando e vai tirando eles. Porque se secar, a pintura fica feia. Se deixa ele secar aí, vai ficar... Essas... Não fica bem acabada. E esse vermelho tá vibrante, né, gente? Não é tão assim. É a luz da câmera que tá potencializando. Mas Natal é isso, né? Muito vermelho, muita luz. Isso aqui que a gente chama de flor, na verdade, são folhas. Mas a gente chama de flor. A bico de papagaio. Olha só. Vou pegar o pincel chato aqui, o 484. E vamos preencher, tá? Que como o pituar é grande, eu só uso ele pra preencher a parte central. Que é a parte maior. Tá vendo que como eu risquei com carbono azul, eu consigo mesmo, preenchendo todas as pétalas de uma vez. E eu consigo ver tranquilamente o risco. Se você quiser fazer pétala por pétala, você pode fazer também, tá? Não há problema nenhum quanto a isso. Eu não vou fazer pétala por pétala, porque senão o vídeo fica muito extenso, né? Sempre feche bem a trama do tecido. Use bastante tinta. Senão o trabalho não fica legal. Lembrando que quem quiser faturar muito nesse Natal, dia 10 agora, de setembro, estarei abrindo o meu curso, tá? De Natal. E amanhã, dia 8, à noite, às 20 horas, a gente vai fazer a maratona gratuita. Serão três dias de maratona e vou ensinar um Papai Noel lindíssimo. O link pra inscrever na maratona está aqui na descrição do vídeo, tá? Então, é um evento gratuito, é uma oportunidade aí pra já começar a ganhar dinheiro nesse Natal, tá? Então, aqui estou terminando de preencher. Vocês podem fazer a sombra, que eu vou fazer agora. Com o vinho e depois reforçar com berinjela. Ou podem usar diretamente o terra queimada. Que aí, só com ele já vai dar o efeito que a gente quer, tá? Aí, a mesma lógica de qualquer pintura. Nós vamos olhar as partes que estão por baixo e vamos marcar, tá? Então, pego a tinta terra queimada no cantinho do pincel. Vou começar por essa pétala que está por baixo. Venho aqui, ó. A parte que está embaixo da outra pétala, eu vou colocar a sombra, tá? Então, coloca a sombra e esfuma, ó. Tá? Essas são as pétalinhas que estão por baixo. Dá uma esfumadinha, mas conservando ainda o vermelho, tá? Aqui também, ó. Tá vendo? Essa parte aqui está embaixo. Então, a gente vai colocar essa sombra. Pega a tinta de um lado do pincel e vamos fazer como se estivesse pintando uma folha. De fora para dentro. E esfuma. Dá uma esfumadinha também. Aqui no centro, eu vou fazer, como ela é maiorzinha, um risco central, igual a folha. E vou puxar, tá bom? Olha só que linda que fica. Notem que aqui tem uma voltinha, ó. Que mostra a parte de baixo. Já vem aqui e coloca a sombra. Essa parte dessa pétala está embaixo dessa que a gente pintou. Então, vamos colocar uma sombra. Já vem aqui e faz o mesmo processo. Como se estivesse pintando uma folha, ó. De fora para dentro. Vem aqui de dentro. Faz o risco. E puxa. De dentro para fora. Notem que aqui também vai ter aquela entradinha, ó. Já pode colocar. Tá? E pode trazer aqui. Nesse centro a gente vai escurecer, tá? Vai esfumar. Pega a tinta. Faz um risco central aqui nessa pétala. Lembrando que a luz está como se ela estivesse vindo dessa direção. A gente coloca, ó. Puxa. E vem aqui, ó. Eu vou começar nessa parte aqui. Porque essa parte está em cima dessa pétala. Então, ela vai ter uma luz, tá? Então, eu vou começar aqui acima dela. E vou puxar. A gente tem que observar tudo isso, ó. Que dão uma esfumadinha, mas o foco vai ser colocar a sombra embaixo dela, ó. Porque essa pétala, essa pétala está sobre essa menor. Então, coloca a tinta, puxa aqui, tá? E dá uma esfumadinha, ó. Tá? Ok? Tem a pétala aqui que está embaixo, ó. Então, vamos vir. Esse lado aqui vai ter sombra que está para baixo. Então, eu venho fazendo como se eu estivesse fazendo a folha. Trazendo a tinta. De fora. Para dentro. Vou puxar aqui também. Essa parte que está embaixo da pétala, eu coloco a sombra para realçar a pétala lá, tá? Olha só que linda que está ficando. Parece um veludo, né, gente? De tão bacana que fica. Ó. Tem a curvinha aqui, ó. A parte de baixo. Coloca a sombra. Aqui do mesmo jeito, ó. Vamos contornar a parte que está embaixo da outra pétala. E já vem, ó. Esfumando. Movimento circular. Dá uma esfumadinha. Aqui é o terra queimada, tá? Mas consegue esse efeito com berinjela e vem. Faça o risco central e puxa. Notem que aqui tem uma dobrinha, ó. Então, vamos colocar a sombra... Embaixo dessa dobrinha. Certo? Aqui a gente vai fazer a marcação embaixo da pétala. Faça aqui o risco central e já vou puxando a sombra. Dou uma esfumadinha e venho aqui, ó. De fora. Para dentro. Olha que lindeza que está ficando, gente. E restou essa. Então, de cima. Vamos fazer aqui o risco central. Puxo. Vem de fora para dentro, ó. E vamos a essa. Risco central. Ok? Aqui no centro eu vou pegar um pouquinho de tinta e vou escurecer, tá? Alincando umas outras, ó. Que vai ser a parte que a gente vai colocar as batidinhas do miolinho, tá bom? Então, dá uma esfumadinha. Vou lavar esse pincel e nós vamos trabalhar a luz desta flor. Mas já está linda, né, gente? Já está uma graça essa pintura. Vou pegar a tinta vermelho vivo e venho aqui desse lado que está, que não colocamos sombra e vamos colocar a luz, ó. Coloca e esfuma. O vermelho vivo é bem vibrante. Nessas que parecem folha, a gente vai fazer um risco no centro igual faz a folha da rosa. Não vai dar pra ver muito no vídeo, ó. E puxa de dentro para fora, fazendo a nervura. E de fora, deixa eu aproximar bem, ó. E de fora a gente vem com a tinta de um lado do pincel. Vem puxando igual na folha da rosa, ó. De fora para dentro. Agora ela não vai destacar muito. Mas quando você retocar depois de seca, ela vai destacar, tá? Então, vem igual a folha, de fora para dentro, puxando. Olha só. Deixa eu diminuir o zoom. Aqui, ó. Aqui a gente vem puxando como se estivesse fazendo a folha, tá? Desenha o risco central e puxa desenhando as nervurinhas, tá? Que de fato ela é uma folha, então ela é pintada como tal. E seguimos, assim, todas as pétalas. Quem gosta de fluorescente, pode usar o vermelho fluorescente. Eu já acho que fica bem vibrante só com esse vermelho. Ó, risco central. Puxa o desenho da nervurinha. E vem aqui de fora para dentro. Do mesmo jeito aqui, ó. Aí, gente, o que é que eu gosto de fazer? Essa parte que está mais em evidência, essas pétalas de cima, eu gosto de pegar a cor coral. E vem aqui, ó, e dá uns destaques, tá? Então, alguns pontos eu dou. Vem aqui e faço uns pontos de luz. Onde está mais recebendo luz. Essas pétalas que estão mais em evidência. Eu coloco um pouquinho do coral, tá? Então, vocês podem fazer isso também. Certo? E a gente deixa ela secar um pouquinho para retocar, tá? Então, aí, nesse, aproveitando ainda esse vídeo, né? A gente vai fazer essas bolinhas aqui, o retoque das folhas. Bom, gente, aqui eu já secou, retoquei. Vamos fazer esses acabamentos que eu prometi, tá? Que são aquelas folhas como se fossem galhinhos de pinheiro, tá? Então, o que a gente faz? Pincel 421, tamanho 6. Eu usei a tinta verde, verde pinheiro. Vocês comecem, vai olhando onde vocês querem fazer. Eu vou fazer uma aqui para ficar mais fácil para vocês verem, ó. Faz um risquinho. Eu vou riscar um para um lado e outro para o outro, ó. Aí, você vem. E vem, ó. Puxando com um pouquinho a tinta de um lado do pincel. Puxa esses fiozinhos, ó. Meio curvadinho, tá? Que vai dar o formato que a gente precisa. Aí, aquela outra que a gente puxou aqui, ó. Já vou e faço ela para lá, ó. Por que a gente faz esse risquinho antes? Para servir como guia e não ficar reto, né? Tem que ficar meio curvadinho, tá bom? Aí, isso aqui a gente pode fazer vários, ó. Na desenho, como vocês podem ver. Eu fiz aqui, fiz entre as folhinhas e fiz aqui também, tá bom? Então, aqui eu vou tirar aqui a proteção do meu pano de copa. Que é a que eu fiz. Coloquei a fita crepe para não manchar esse detalhe, esse friso, ó. Olha que linda, gente. Vai ficar super combinando. Agora sim apareceu a pintura. Vou tirar esse prato aqui e vou mostrar para vocês. Olha só, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero que pintem muito e aproveitem mais um projeto gratuito aqui do nosso canal, tá bom? Beijo grande e até a próxima aula.